Dois irmãos, amigos e apaixonados pela música. Joguei na cima! Sempre fui grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Suas canções de estilo inconfundível conquistaram o Brasil. Que vida boa, oh oh oh, que vida boa, sapo caiu na boa. Joguei fora fotos de nós dois, que viver você não me faz bem. Madrugada de amor que não vai acabar, se estou sonhando não quero mais acordar. Em breve, essas borboletas irão pousar no nosso jardim. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça. Amar assim. Vitor e Léo. Vitor e Léo. Vão me levar. Vitor e Léo. E agora, pela primeira vez no Terraço Show. Joga pra cima! Dia 26 de junho, com seu novo show. Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento. Vitor e Léo, o show mais romântico do Brasil. Dia 26 de junho no Terraço Show em Noenhas. Fada. Fada querida. Ingressos limitados, primeiro lotes, à venda. Em Oeiras, no Terraço Show, no Posto Chico Cazé. Em Gipec e no Carro de Som. Em Picos na Ótica de MIS. E em Floriano, na sede do Bloco Mistura Elétrica. Realização da Deproduções.